A guerra entre o movimento palestiniano Amaz e Israel já forçou a deslocação de mais de 123 mil pessoas na faixa de Gaza até amanhã desta segunda-feira. Além disto, aproximadamente 17.500 famílias foram deslocadas, resultando em cerca de 123.533 e 78 deslocados internos na região. A Organização das Nações Unidas teme pela falta de proteção das habitações destas pessoas. O conflito em Gaza já causou mais de 1.100 mortes, com 700 delas em Israel e mais de 400 em Gaza. O grupo Amaz lançou um ataque surpresa contra Israel, denominada Operação Tempestade Al-Qsa, com o lançamento de milhares de foguetes e incursões militares. Em resposta, Israel lançou ataques aéreos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu à população para se preparar para uma guerra longa e difícil. Os bombardeios de Israel resultaram em mais de 700 mortes e 2.150 feridos em Israel, enquanto em Gaza causaram 413 mortes e 2.300 feridos. Israel também alega que o Amaz capturou mais de 100 pessoas durante o ataque. E até a próxima.